Olá, eu sou André Soler, fundador do SP Invisível, juntamente com Vinícius Lima. Bom, o SP Invisível é um projeto que conta a história de pessoas em situação de rua nas redes sociais. Esse projeto surgiu há dois anos atrás, quando a gente tinha um Instagram com outros amigos e a gente saiu com a proposta de tirar foto de tudo aquilo que era invisível. E foi impressionante ver como para cada um algo era invisível na cidade de São Paulo. Mas existia uma peculiaridade ali, existiam pessoas, e mais invisível que aquelas pessoas ali eram as histórias delas. Então a gente tomou essa decisão de começar a contar a história dessas pessoas na internet. Isso foi uma iniciativa que surgiu comigo com o Vini, o Vini ele é jornalista, eu estou me formando em cinema agora, e a gente decidiu colocar a nossa arte nisso. Então, todos os dias a gente saia pela cidade de São Paulo para eu fotografar esses caras e o Vini captar a história deles. E a gente foi começando a criar uma frequência no Facebook e no Instagram. Todos os dias a gente continua ainda postando histórias desses caras, esses relatos. E a nossa intenção aí é mudar a vida das pessoas que estão lendo essas histórias. As histórias do SP Invisível, elas são totalmente reais e contadas por esses caras, por essas pessoas em situação de rua, e são histórias assim que realmente quem lê tem a vida transformada. E a gente faz isso para quebrar o preconceito. O preconceito social que existe, onde as pessoas, elas veem alguém ali, mas não reconhecem como ser humano. E a gente tem visto muita mudança com a página, porque ali parece que a internet é o primeiro ponto de contato com moradores de rua para quem não tem ainda essa prática. E a gente consegue ver também outras mudanças da percepção das pessoas sobre o que é o Invisível. Porque o Invisível, ele está em diversos lugares. O Invisível é aquele preconceito social. Então, eu acho que cabe a cada um olhar a página e ver o que pode fazer para ajudar esses caras ali. Porque eu acho que eu e o Vini, a gente conseguiu colocar a nossa arte em prol de algo, em prol do bem. E a gente tem visto muito resultado com isso. A gente vê artistas plásticos também que falam, pô, essa causa mexeu comigo, então eu vou desenhar sobre isso. A gente vê pessoas falando, poxa, a minha ideia é criar um banheiro para esses caras, porque eu acho que isso é a forma que eu posso ajudar eles. Então, o que a gente quer é isso, que as pessoas encontrem a forma delas de ajudar pessoas. Bom, a gente tem visto a arte como uma solução para esse problema, porque a gente realmente consegue falar para cada pessoa e também tocar os sentimentos de cada um e eles realmente perceberem que aquele cara ali precisa de ajuda e a gente pode ajudar eles. que às vezes a gente vive uma situação política em que muitas vezes o problema está muito mais na nossa mão, porque a gente não tem visto muita mudança de quem a gente espera. Bom, essa é a minha arte. Qual é a sua? 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 Obrigado.